Aí depois ficou bom, porque aí, amiga, não, eu sei que eu prometi que eu vou ficar calmo, sereno, glória a Deus, aleluia, amém. Mas a palminha vai ter. Mas, amiga, não, um segundo veto, aí eu tenho que dar três palminhas. Amigo, aí não tem como, você tá entendendo? A minha vida, como é difícil, não dá. O caba, você vetar duas, ele tem que dar pelo menos duas palminhas. Não, manda um rabo da outra, hein? Não, amigo, não dá. Não é nem da forma que eu gosto, né? Se você ainda da forma legal...